Quanto tempo se passou, mãe, a menina que a senhora pegou no colo ontem, hoje, casando, realizando o seu sonho, aquela menina que sempre confiou em você, mãe, amigas, mãe e filha, amigas, confidente, aquela filha que confia de corpo e alma na mãe, e hoje ela diz pra você, mãe, que te ama do fundo do seu coração. Seu Carlos, ontem você pegava no colo uma criança, que cresceu com princípios, com valores, com caráter, porque você é o Senhor, porque você criou, é o que o Senhor passou, valor, valores que ela jamais vai esquecer. Seu Carlos, ontem você pegava no colo. E agora, olha o seu pai, o seu herói. Ela lembra muito com o amor de tudo que o Senhor fez pra ela. As lutinhas, pai lutando com filha, brincando de lutinhas, em casa, era muito amor envolvido. Né, seu Carlos? As viagens pra praia, quando ia pra praia no escorte, né, com teto solar, levantava pra cima com a cabecinha, ficava lá curtindo. Né, seu Carlos? Que momento gostoso. Segura nas duas mãos do seu filho, o seu menino, dona Sônia, ontem era um menininho, hoje é um homem, e que homem, a senhora criou, um homem com todos os valores, que um cidadão, que um homem de bem tem. I've missed your calls for months, it seems, don't realize how mean I can be. Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. Cause I can change my mind each day, I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover, sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover, sorry I could be so blind, didn't mean to leave you in all of the things that we had behind. Quantos desafios, e no momento de tristeza, a senhora trouxe alegria para o coração dele. Você fez ele superar todos os desafios. Agora no momento de filho e mãe, o olhar vale mais que mil palavras. A sua heroína Everton. Ele lembra do tempo que a senhora levava ele no prézinho, era longe, longe, a senhora fazia questão de levar no prézinho, deixar lá depois ir trabalhar. Nunca deixou faltar atenção. Ele lembra disso com muito amor. I'm sorry to my unknown lover, sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover, sorry I could be so blind, didn't mean to leave you in all of the things that we had behind. Daiane e Elaine, represento agora o pai de vocês. Que não está presente no meio da gente, mas nós lembramos e sempre ficar guardado. Vai estar sempre na memória e no coração de cada um. E pedimos esse minuto de silêncio em homenagem ao pai do Everton, senhor Eduardo Gonçalves da Silva. Sorry to my unknown lover, sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover, sorry I could be so blind, didn't mean to leave you in all of the things that we had behind. And someone will love you, someone will love you, someone will love you, but someone isn't me. We've never seen a date, no, never held a hand, no, but found a way to feel the same. I've never flown for hours to make one CDRs, checked away where you were. I may never leave you now, cause I have finally seen you now. I may never leave you now, cause I've been waiting on your eyes to set in mine. I'll go ahead and fly away, travel with my thoughts and get to you somehow. I'll go ahead and fly again, cause everything I see you already heard in me, already heard in me oh-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo o-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo Era uma vez E por que eu começo a história com era uma vez? Porque era uma vez é conto de fadas E por que não o amor não ser um conto de fadas? Por que não o casamento não ser um conto de fadas? Eu não digo conto de fadas que nada de ruim vai acontecer Que não vai ter obstáculos, sim vai ter e muitos Mas o conto de fadas de passar por esse obstáculo E terminar com final feliz Eu pensava que mamãe e dad era supostas para sempre Como eles prometiam no altar em Alabama Eles eram jovem e amados e não eram mais mais Um belo dia, a Sueli foi ver uma partida de futebol Que tinha na escola, mas o Everton não estava jogando Ele era juiz Ele estava apitando o jogo Foi a Sueli e as amigas Vê o jogo Entenderam, né? O jogo que é o juiz E aí, as amigas da Sueli começaram a mexer com o Everton Filfil, gatinho Juiz gatinho E o Everton reparou que estava sendo Cantado pelas meninas Mexendo com ele Mas não rolou nada Não conversou Olhou, tá tudo certo O Everton faz de difícil Homem difícil Deu trabalho, entendeu? Mas depois, o Rafael Sabia que a Sueli estava afim do Everton O Rafael jogava bola com o Everton Rafael chegou no Everton e disse assim Everton Sabe a Sueli? Tá afim de você Conversa vai, conversa vem Sueli já estava apaixonada Everton ainda estava conhecendo essa paixão aí E conversa vai, conversa vem Sabe o que aconteceu? Nada O Everton chegou na balada A Sueli avistou o seu príncipe encantado Vindo na moto YBR azul Todo empolgado Conversaram E ali aconteceu o primeiro beijo O primeiro beijo do casal Foi em frente A balada tinta O segundo beijo 迎ian A cura za A sobie Da Talk into my sleep at night Making myself crazy Too many times Too many times When Eu vou pegar o meu nome, eu vou pegar o meu nome Eu vou pegar o meu nome, eu vou pegar o meu nome Eu vou pegar o meu nome, eu vou pegar o meu nome Eu vou pegar o meu nome, eu vou pegar o meu nome Eu vou pegar o meu nome, eu vou pegar o meu nome